Pra começar o novo ano com um novo carro na sua garagem, você precisa vir pra cá, pra carro fácil, a gigante do Iririgu, que preparou para este Natal ofertas imbatíveis. Fábio, bom dia! Bom dia, Fábio! Com certeza, pra esse mês de dezembro, nós vamos surpreender você, cliente. É assim, Fábio, a ordem é acabar o ano sem nenhum carro no pátio. Então, assim, ó, eu não vou perder nenhuma proposta. Corre pra carro fácil, que aqui você vai fazer um bom negócio. Muito bem! Então confere comigo a primeira super oferta da carro fácil. Eu tenho pra você este Peugeot 408, um sedã Fellini. Este é um 2.0, o ano dele é 2012, por apenas R$ 33.900. Só R$ 33.900. Agora, olha só este Figate Grande Chigana. É um Atrativ 1.4, este é o 2016, por R$ 33.900. Apenas R$ 33.900. Mais uma super oferta, Jack J2. Este é um 1.4, ele é completasso. O ano é 2016, por apenas R$ 27.900. Só R$ 27.900. Mais uma super oferta, Figate Mobi. Este é um 1.0 2017, por R$ 37.900. Apenas R$ 37.900. São ofertas da carro fácil pra você trocar de carro neste final de engano. Mais uma super oferta, Hyundai i30. Este é um GLS 2.0 2012, por R$ 32.900. Apenas R$ 32.900. Agora, olha só este Volvo. É um V50 T5 Turbo. É um 2010, por R$ 49.900. Apenas R$ 49.900. Mais uma super oferta, Peugeot 208. Este é um Active 1.5. É um 2014, por R$ 29.900. Apenas R$ 29.900. Agora, para fechar as ofertas da carro fácil, a gigante do Iriigu, nós preparamos este Peugeot 207. É um modelo RET. É um XR Sport 1.4 2011. Neste, você vai dar uma pequena entrada. Mais parcelas de R$ 499 regais. Só R$ 499 regais. Então, para fechar o ano com um novo carro na sua garagem, você precisa vir para cá. Vem para a carro fácil, que tem as melhores ofertas. Esperando por você. Vem para a carro. 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 A CIDADE NO BRASIL